Fala minha tropinha, começando o vídeo novo naquele speak, já vai deixando o like Aí rapaziada, já acabei de lançar o vídeo aqui já, mano, do corte de cabelo Já vou deixar o encargo aí nesse vídeo já, mano E o seguinte rapaziada, vou falar um negócio pra vocês Eu vou fazer, mano, um bagulho, vou registrar tudo da minha vida aqui Vou começar a postar tudo, 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 mano, sem medo Por que rapaziada? Porque eu tô com uma ideia na minha cabeça Aí se eu ficar travado de fazer, aí eu perco a vontade de fazer a parada, entendeu? Então, é mais fácil eu ficar postando bagulho toda hora, toda hora, toda hora? Mano, que tipo assim, pra mim, eu acho melhor que eu vou ter o time da parada Eu vou ter várias ideias e eu vou tacar pra você É bom que minha cabeça comece a raciocinar mais sobre essas paradas, entendeu? Pra ter noção, cheguei da barbearia, não deu tempo nem de comer direito Só comer um pouquinho de linguiça, meu amigo já tá na academia lá E rapaziada, já tô brotando pra lá, vou mandar um treinão, entendeu? Eu não sei o que eu vou treinar Não sei, não sei, não sei Vou ver o que tem lá pra treinar lá Vou dar o meu máximo E é isso, sair cansado, comer E só fé, mano Eu só quero que vocês acompanhem, filho Porque esse novembro até dezembro vai ter couro com coça, filho Não vai ter conteúdozinho furrequinha, não, filho Vai ser só coisa de qualidade Pode ter 20 vídeos, vocês vão ver 20 vídeos e vai ficar viciado E é isso, rapaziada Já vou partir aqui E só fé, mano Agora eu tenho que levar isso com minha vida e minha profissão Que eu amo isso, rapaziada, tá ligado? Eu amo isso E só fé, mano Vou brotar lá na academia e esquece Filha, era pra ter passeado com você Mas não tem como Porque tá chovendo Não fica triste comigo, tá bom? Tá bom, filha? É, é É Tá bom, filha? Se parar de chover, eu te levo Pode ser? Toca aqui Fechou Aí, minha tropinha Já cheguei, já cheguei, já cheguei, filho Esquece, filho Olha quem está lá Pega a visão O homem solitário das cavernas, filho Cheio de ódio Fala, mano Mano, dobo vai Que aí? Aí, ó Cheio de ódio, aí, ó Rapaziada, eu criei um monstro Olha como Mano Vai, filha Representa Ao vivo Boa, cria É isso Perfeita execução, cria Rapaziada Perfeita execução Tirou onda Fez o que? Dropzinho agora? Próximo Mano Faz assim, faz assim, faz assim Aí, ó Só tá tomando creatina e percal Nem tá fazendo dieta Aí, rapaziada Tá vendo, mano? Não importa o lugar que você esteja, mano O bagulho é foco e determinação Tá com tempo, rapaz? Na academia Três meses são Três meses, mano Rapaziada Quando ele tava antes Vocês podem ver no meu canal No Instagram Cara, o cara tava moído Não tava nem com autoestima alta Agora o cara tá falando na câmera O cara se soltou, mano Sendo que ele tá aqui com nós Tá ligado? E é isso, mano Vou soltar um treininho Hoje é o que? Ombro? É Ombro e o que? Que seja, poxa Então já é Deito Ó, hein Vou fazer o aquecimento do tio Manguito Rotador aqui E vou partir pro abraço Caraca, troca Tá coberto Cinco dias eu tava fora de casa Cinco dias sem treinado E cinco dias andando que nem um condenado Então, rapaziada Eu perdi o shape, mano Tô magrinho de novo Então, bagulho É focar, rapaziada Você vai ter só um aquecimentozinho, entendeu? Ficou, mano Fala pra vocês, filho Até que no ano eu vou motivar vocês, rapaziada Fala por reto Trabalhando na praia Pegando sol quente E o bagulho vai da forma, rapaziada Sem neurose Aí, o que que ele falou comigo, Cacá? O apelo dele é Cacá, tá ligado, rapaziada? Aí, o seguinte Ele falou que vai fazer ombro, né? Completo Vai começar com o lateral E depois vai começar É lateral, né, mano? Lateralzinho Depois vai com aquele dali, né? Posterior Aí ele vai lá pro posterior A parte de trás do ombro E vamos e vamos, filho Rapaziada Não vou ficar alongando muito pra vocês Só vou fazer uma ediçãozinha Basiquinha pra vocês Senão o bagulho vai ficar muito enjoado Entendeu? E como, filho? Meu shape tá muito ruim, filho Pega os andro Pra muitos falarem assim Ah, mano, teu shape tá bom Mas, cara Eu tô magrinho, mano Olha isso Olha o braço Olha as coxas O bagulho não tá mais legal O bagulho, filho Então O bagulho, filho É focado Quando eu tava há um mês em casa, rapaziada O bagulho tava andando Mas só que eu voltei a trabalhar na praia E emagreci tudo de novo Então, rapaziada Dessa vez eu vou fazer dieta Vou comprar os suplementos No final do vídeo eu vou explicar pra vocês O que eu quero fazer E só isso, rapaziada Só fé Mano, eu parei pra gravar aqui Cara Eu tô orgulhoso muito dele, mano Mano Você Aí É porque eu sou um cara que surpreendo, mano Eu não Eu gravo o bagulho Mano Papo reto Eu faço o roteiro Eu não faço Mano Eu só achei que gravo Mano Vocês tem que ver, mano Papo reto Fica aqui na minha reta Mano Esse moleque Era magricelo Mano O moleque só tá tomando hipercalórico e creatina, rapaziada Duas semanas só Duas semanas só Mano Isso é genética de mutante Mano Isso daqui é só peso livre, filho Mandando pique e rolecole, mano Mano Papo reto Não desiste Tá ligado? Porque muita gente Muita gente Acha que é impossível botar o shape, tá ligado? Bagulho Ah, tá tomando bomba, não sei o que, mano Bagulho é força de vontade Foque e determinação, né não, cara? Olha lá, mano Cê é louco, mano Que orgulho desse moleque, mano Papo reto, mano Vou até voltar aqui e fazer minha sériezinha aqui Quando eu for pra terceira série, rapaziada Eu vou mandar ele gravar aqui pra mim, rapaziada Tá pegando Agora já pega assim, ó No engate Aí, ó Papi Papi Não aguento mais ser mago Você não vai ser mais mago, velho Agora o bagulho vai ser com porradão, velho Esquece, velho Ah, filho Aqui é a caverna do dragão, velho Lugar pra mutante, velho Esquece, velho É, velho Bora, bora, cria Bora, 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 bora Força Mais três Vai Vai Tá maluco, rapaziada Pega dois Morre não, hein Morre não, hein Aí foi esse daqui Deu pra lá pra qual? Olha o que te espera Que isso Ainda tem drop set aí, hein Que isso Meu Deus Vai dar aquela descansada Vai dar aquela descansada Metei pau aqui E é isso, troca Só bora Que não foram Que não foram Pelos poderes do cabelo enrolado Isso, porra Vai Força A dor é consequência, hein Ah, não vai Vamos de dez Drop set, drop set Mais do que tu Mais do que tu aguentar, hein Vai, pô Vai, pô Tonto Calma, filho Mais descansagem aqui Pra dar o último pan Três 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 As duas Aí, depoimento agora Drop set Mano Papo reto Como que eu falei Tô voltando a treinar agora Isso daqui pra mim Era tranquilo Eu sentia O pão Mas agora que eu tô vazio ainda Eu tô sem alimentação direito Quando eu voltar Alimentação rebrada, pai Esquece, rapaziada Papo de um Suplemento Tudo Suplemento Crayatina Casenato Rapaziada Eu vou gravar pra vocês Comprando suplementos Duratestão Não, pera, deixou Duratestão Duratestão Sem deca Sem essas paradas Só suplementos Trembolona Não, isso não Tinha burrona Não É, filho Projeto Naqueles piques Vai com essa burrona Só um projetinho Naqueles piques Aí, deu uma Deu um tchau Filho, olha lá Ficar o quinto Por dia Ficar cinco vezes maior Será que eu consigo? Não sei Natural Natural Natural, parceiro Eu já medi Natural vendendo quiche Na praia Eu tinha 40 de braço Não, apesar Que eu tenho Agora, ainda Mas eu quero ter 45 seco Trabalhando na praia Eu vou conseguir Natural, cheio e padre E trabalhando na praia Rapaziada Tem um cara lá na praia Que ele é natural E ele é shapeado E aí ele trabalha Vendendo amendoim Lá no arcoador Mano Eu vou trazer conteúdo Com ele E vocês vão ver Mano Eu vou soltar um treinozinho Com ele Vou marcar tudo com ele Pra vocês conhecerem ele O cara é bravo Porradão O cara é sinistro Tá maluco, troca Mano, eu vou voltar Postura, postura Aí, tô reto Pode descansar não, troca Pode, então Não é 10 não Não é 10 não Tá maluco Arma as costas As costas, as costas Como assim, armado? Mano Eu tô com shape de pongo Mano, eu tenho noção Que eu tenho shape de pongo Mas rapaziada Papo reto Papo reto mesmo Vou mandar ver o suplemento Nesse final Nesse vídeo aí Vocês vão ver Bom dia, tropa Bom dia, tropa E vou comprar os suplementos Papo reto Papo reto Acabei de acordar aqui agora Só peguei o telefone E comecei a gravar Tá ligado? Olha quem tá aqui comigo Oi, nó Bom dia, nó Cara, essa cachorra Só vive rindo, mano Olha lá Ah, não quer mais nada da vida não Papo reto Sem neurose Quero ver como que tá o tempo, mano O tempo será que tá como, rapaziada? Eu só sei que eu tô escutando a cigarra Ih, mané O tempo tá maneirinho, filho A cigarra cantando Tô escutando, tropa Mas enfim Sem muitas enrolações Vou até abrir aqui Vou até abrir aqui, filho Sem muitas enrolações Já vou aqui, ó Ligar aqui o PC Não, não vai dar pra ligar o PC com uma mão só Rapaziada, eu já vou voltar já Já vou deixar tudo no esquema E é isso, filho Pau na máquina Aí, minha tropa Mandei vir uns suplementos, filho Falei pra tu Ó, no vídeo É, ontem Eu falei pra vocês que ia mandar vir suplementos E mandei, filho Aqui, ó Lá na Groove, tá ligado? E é isso Mano, aí, ó Mandei várias paradas E deu essa continha aqui, filho Aí eu vou falar Pô, Guilherme Você gastou dinheiro pra caraca com isso Mas, pô, mano Tu vai comprar uma garrafa de uísque 150 Tu vai sair pro rolê pra entrar no evento É 40 Pra você fazer aquilo dali Pra você respirar no rolê Você gasta tanto Pra comer lá fora é tanto Então, mano Isso daqui é pra cuidar do meu corpo Tá ligado? Isso daqui é pro meu bem-estar Isso daqui é Nada pra... Tá ligado? Que vai ferrar minha saúde Nada, mano Isso daqui só vai agregar pra minha vida E é isso, rapaziada Usei o cupom aqui do... De um patro... De um integrante aqui da empresa Tá ligado? Que os... Os caras que é patrocinado da empresa Eles ganham o cupom Tá ligado? Aí, tipo assim A gente coloca o cupom A gente ganha desconto E eles... Naquela compra do desconto Eles ganham porcentagem lá Tá ligado? E é isso, rapaziada Vai começar a jornada E vocês viram que o bagulho Vai ficar de verdade, mano Sem leme, filho Sem leme E quando chegar o produto Eu vou mostrar pra vocês Entendeu, rapaziada? E é isso, mano Mais um vídeo, tá ligado? E hoje eu vou fazer mais vídeos Pra vocês verem E só vai ser sucesso, mano Naquele speak E muito obrigado a todos, mano Que tá assistindo Tá comentando Tá compartilhando E só Jesus abençoe a vida de vocês Tamo junto, tropa!